Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal Esse belíssimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana Bem localizado Bem espaçoso, pessoal Pra quem tem aquela família bem grandinha Que gosta de espaço A casa é essa, hein Aqui temos o espaço da garagem Portão elétrico Garagem aqui bem segura Portão fechado Bem bacana, hein, pessoal Aqui subindo Temos o corredor lateral Que dá acesso a parte dos fundos Tem acesso ali também a parte da cozinha Aqui à direita já entramos na sala Sala bem aconchegante Bem arejada A casa por inteiro é bem arejada, pessoal Bem clara Aqui temos essa ótima varanda Aspaçosa Bem tranquila A rua aqui também é bem calma Top, hein Aqui no corredor interno, pessoal Temos o quarto Temos o banheiro Temos a cozinha Aqui no corredor Aqui temos o primeiro quarto Sendo utilizado também como escritório Seguindo aqui no corredor Seguindo aqui no corredor Bem dividida Temos vista aqui para os fundos Temos um quintal aqui ao lado Corredor lateral Onde temos acesso à parte da frente Aqui aos fundos Subindo as escadas A gente tem acesso A área de serviços Vou mostrar aqui a parte interna Depois eu mostro a parte externa Da casa Bom, pessoal Agora subindo as escadas Temos os quartos Aqui do lado esquerdo, pessoal Temos o segundo quarto Esse quarto aqui é suíte Quarto bacana também Aqui temos o banheiro da suíte Temos a varanda aqui fora, pessoal Essa aqui também é espaçosa Uma ótima vista Show, hein? De frente temos o closet E aqui seguindo no corredor, pessoal Do lado esquerdo temos o banheiro Banheiro completo com box Top E aqui temos o último quarto Quarto bem amplo E deste quarto aqui, pessoal Temos acesso aqui à parte de fora Show, hein? E aqui por último, pessoal Temos a parte superior Área de serviços Temos um espaço bacana aqui também Pra quem gosta de aproveitar o final de semana Fazer aquele churrasquinho com a família A casa é essa, hein? Uma ótima vista Nosso bairro O móvel se encontra aqui no Jardim Roberto, pessoal Uma ótima localização Então não perca essa oportunidade Pra estar bem acessível Bom, pessoal E é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agente uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!